Sou casado, se eu tô com duas ela diz que sou safado Se eu tô com três ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, sempre a todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, puta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com ela